E aí galera! Beleza? Vim falar pra vocês essa novidade sobre os guardas municipais de Parnaíba andarem armados e os dois aspectos, o positivo e o negativo e muito mais sobre esse assunto O que esperar? Tudo isso logo após a nossa vinheta Galera, a Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 essa lei institui as normas para as guardas municipais e o disciplina O inciso 8º do artigo 144 da Constituição Federal fala dos princípios mínimos da proteção dos direitos humanos e do exercício da cidadania e das liberdades públicas Preservar a vida e a redução do sofrimento ou de perda Patrulhamento preventivo Compromisso com a evolução social e da comunidade E essa parte é a parte mais importante que é a parte quinta O uso progressivo da força, galera É disso que vamos falar um pouco mais aprofundado nesse vídeo E já lá no capítulo 3º Nas competências Mais precisamente no artigo 5º No parágrafo 6º Fala sobre as competências no trânsito Mas isso é assunto para um outro vídeo Quem sabe? Muito bem pessoal Mas esse vídeo é para falar sobre o armamento Que está vindo No caso, já estão fazendo o treinamento Um armamento novo Que foi regulamentado pela Polícia Federal Junto ao nosso prefeito da cidade Que já estava passando por uma pressão pública Logo após aquele acontecido Horrendo aqui na cidade O assassinato do guarda municipal Inclusive tem vídeo desse assunto aqui no canal No card aqui no topo Após o ocorrido Abriu de novo esse debate Sobre a guarda municipal de Parnaíba Andar armada Mas isso abre dois aspectos O positivo e o negativo O positivo é que agora Eles podem, no mínimo Correr menos risco de vida Isso, entre aspas É preciso que a guarda municipal Passe pelo treinamento rigoroso Com as forças policiais No âmbito estadual E no âmbito federal Pois por ser nova Essa fase da guarda municipal Andar armada É preciso que os órgãos com mais experiência Passam experiência Para a guarda municipal Treinamento de balística constante Treinamento de abordagem No trânsito constante Treinamento de patrulhamento constante Abordagem técnica e ostensiva Treinamento constante Também, galera Pois tudo isso É muito importante Para o cenário Da segurança pública Tudo isso Salva vidas Inclusive A do cidadão Após todo esse treinamento A guarda municipal Vai ter sim Força de polícia Com os equipamentos letais E os equipamentos não letais Como o taser E gás de pimenta No meu ponto de vista A guarda municipal de Parnaíba Tem que passar por uma reciclagem De treinamento A cada três meses No mínimo, galera Já o segundo aspecto É mais pontual Parnaíba está passando Por um período muito difícil As facções criminosas Já estão instaladas na cidade Os noticiários Da capital do Piauí Teresina São sempre cheios De notícias negativas Que envolvem Policiais Sendo Assaltados E mortos Galera Tudo por conta Do armamento de fogo Abre um leque Sobre esse assunto Na guarda municipal Pois Por ser nova E teoricamente Sem treinamento Os criminosos Podem fazer A guarda municipal Como alvo de roubo Do armamento Esse é um aspecto Muito relevante Que tem que ter Mais atenção Sobre Quem está fazendo O treinamento Da guarda municipal Que a partir de agora Vai passar por capítulos Nunca antes Passados Mas agora Já é uma realidade Graças a Deus A guarda municipal de Parnaíba Está armada, galera Era um desejo meu Há muito tempo Ver isso acontecer Por ser um trabalho De muito risco E não se esqueça Aqui tem mais vídeo Para vocês E aqui você se inscreve Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau Tchau